Olá, essa é mais uma edição do Papo. Agradecemos ao apoio da Consul mais uma vez e hoje a gente vai conversar com a Carol Oda, que é sommelier, ela é colunista, é formada em gastronomia e uma baita entendedora de cervejas. Prazer? O prazer é meu. Obrigada pelo convite. O prazer é nosso também. Acho que a primeira coisa a te perguntar, Carol, é como você entrou nesse mundo. Eu sei que você começou primeiro na gastronomia de maneira geral. Isso. É, eu sou o contrário de muita gente, assim. Eu fui sem querer, então eu não era dessas pessoas que gostava de cerveja e quis trabalhar com cerveja. Mesmo porque meu primeiro trabalho com cerveja na vida eu tinha 17 anos, então eu não poderia beber, exatamente. Mas uma amiga da minha tia, a Silene Saurinha, ela é uma das primeiras especialistas em cervejas do Brasil, assim, nesse jeito ligado à gastronomia. E ela precisava de alguém fazer um bico pra ela e eu fui fazer um bico com 17 anos, aí fiz um bico de um mês. E aí depois eu fiz gastronomia no Cenac de Águas de São Pedro. Quando eu voltei, ela me chamou pra voltar a trabalhar com ela. E aí eu fui ficando. E aí meu sonho era ser confeiteira, só que a área de gastronomia é muito ampla e eu acho que a gente não pode negar as coisas que aparecem. E aí enquanto eu trabalhava com a Silene, eu fazia estágios em confeitaria. E aí ficava com essas duas vidas. E aí eu fui trabalhar no bar Melograno, que tinha 140 rótulos de cerveja. Não sei se alguém conheceu, se era 2008. E aí lá foi a grande virada, assim. Lá eu abandonei a confeitaria profissionalmente e aí eu fiquei nessa parte de serviço, principalmente. Que acho que foi o meu grande encantamento, foi pela parte do salão. E também era com cerveja, então juntou as duas coisas. Foi assim que começou. Entendi. E como se deu esse encantamento? Por quê? O que te encantou? Porque quando eu criei essa vida de confeiteira, eu falei, eu não quero ser uma pessoa que está na cozinha e não entende o que acontece no salão. Porque é uma grande rixa de restaurante essa. E eu sou uma pessoa muito curiosa, que eu gosto de... e muito ponderada. Então eu falei, vamos lá conhecer o lado de lá. E aí quando eu fui para o salão, essa interação com as mesas é uma... Eu não lembro quem foi, se é um presidente, sei lá, alguém falou que uma das funções que mais ajudou na vida dele foi ser garçom. Porque quando você está num salão, cada mês é uma situação. Você tem uma criança chorando, uma pessoa bêbada, um casal brigando e você fica ali tendo que interagir com isso o tempo inteiro. E eu gosto muito de lidar com pessoas. Então ali foi essa virada. Por que ficar fechada na cozinha sem esse monte de gente legal para a gente interagir? E quando você descobriu ou começou a entender o que era a função de ser uma sommelier? Porque eu imagino que você... todo mundo se confunde muito com o que é a função desse profissional. Eu imagino que você também não sabia de pronto. Como que você foi entendendo o que que era? É. Mesmo porque esse termo ficou meio novo, assim, novo. Não é uma coisa... sommelier não. A função é muito antiga, desde a época dos grandes banquetes. É que na verdade o sommelier era um burro de carga. Nossa. A palavra de um francês arcaico era o burro de carga, carregador das bebidas, até que virou a pessoa que carregava as bebidas e aí o responsável pelo serviço das bebidas e obviamente naquela época os banquetes eram o vinho. E o vinho sempre teve ligado a questão de restaurante, de serviço e tal. Então a função é muito antiga, mas com cerveja é mais recente. Mas o sommelier, desde sempre, ele está ligado ao serviço de bebidas. Então isso... a palavra serviço e sommelier tem que andar juntas o tempo inteiro. E aí nesse bar no Melo Grana eu ficava indicando cerveja para as pessoas, sugere harmonização, explica e vê a temperatura. Eu tinha o Edu Passarelli, que era um dos donos, que ele fazia a carta e tal, mas o sommelier ele cuida dessa... Ele é meio que a ponte entre o produto e o consumidor final em todas essas esferas de serviço e que daí envolve temperatura, copo, harmonização, toda essa parte. Entendi. Até aproveitando essa fala sobre a função, eu acho que a gente estava conversando um pouco antes e tal, mas hoje existem vários cursos de formação. Você inclusive é professora também, mas também existe muita confusão sobre o que é isso, sobre o que é trabalhar como cerveja. É. Como que você vê isso, esse mercado e essa confusão também? Essa é uma das minhas bandeiras, todo mundo sabe que eu levanto essa discussão, porque o curso não deveria chamar curso de sommelier de cerveja, porque deveria ser um curso de cerveja. Mas claro, é muito mais comercial você falar que é um curso de sommelier de cerveja. Ensina todas as coisas com sommelier de cerveja para você saber. Porém, eu sempre falo, se você é um médico e fez um curso de sommelier de cerveja, você vai continuar sendo médico. Você não virou um sommelier de cerveja. Sim. Porque sommelier é uma profissão, foi sancionado isso em 2012, então você pode ser registrado como um sommelier. Então não é, a sua profissão tem que ser essa. E aí o curso causou essa grande confusão, que qualquer pessoa, da dona de casa ao médico, vai lá, faz o curso de sommelier. Tem curso de sommelier de 15 dias. E a pessoa faz um curso de sommelier e em 15 dias ela fala, ai, virei sommelier. Aí ela chega na mesa e fala, ai, você gostaria de alguma ajuda, alguma sugestão? Ai, não precisa, sou sommelier. Eu falo, ai, que incrível. Tipo, onde você trabalha? Minha primeira pergunta é, onde você trabalha? Se essa é a sua profissão, onde você trabalha? Ah, não, eu fiz um curso e tal. Eu falo, ai, tá bom, ótimo. Você não é sommelier, você é médico publicitário? Ou então você é um médico que entende muito de cerveja. Agora, sommelier é uma profissão. Entendi. E com os seus alunos, além dessa distinção, quais são as preocupações que você mais tem, assim, na hora de guiar as pessoas pelo mundo das cervejas? Eu falo bastante disso, eles têm consciência do que é a profissão. A gente fala bastante da consciência gastronômica, porque tem muito cervejeiro que só gosta de cerveja, só fala de cerveja, e aí fica falando, ah, porque fica xingando a cervejaria tal, porque o outro toma cerveja com milho, porque, ah, não sei o que, tem conservante. E aí você chega no bar dessa pessoa e tem um prato com aquelas caldas em pó, vai? Pra não falar os nomes exatamente. Então, assim, acho que se você entra numa esfera de sabor, não tem como ser pra uma direção só. Então, no curso que eu dou aula, inclusive, que chama Science of Beer, a gente tem aula de coquetelaria, tem aula de vinho, tem aula de café. Porque o profissional de cerveja, ele é o que mais tem que entender de outras bebidas. Quem entende de vinho, ele tá bem entendendo de vinho só. Mas cerveja, eu tenho cerveja com café, cerveja envelhecida em barril de uísque da região de Jura, eu tenho cerveja com chá lá, precisa do Sochum, eu tenho, sei lá, cerveja com levedura de cachaça. E, então, o cervejeiro, ele tem que entender dessas outras bebidas também, porque, senão, o que adianta você só entender de cerveja, você só falar de cerveja? E aí, se vai falar de harmonização, a pessoa comeu arroz e feijão a vida inteira e não gosta de nada, não gosta de provar coisas. Então, assim, não vai trabalhar com harmonização, você pode ir pra produção, você pode ir pras outras áreas. E essa parte das bebidas que, sim, se uma cerveja custa 200 reais a long neck, porque ela tem o tal chá, eu preciso tomar e saber se tem a nota do tal chá. Agora, se eu não faço ideia do que é aquele chá, não vou conseguir avaliar se vale 200 reais aquela garrafa ou não. Então, por isso que a gente reforça muito isso em sala de aula também, pra eles abrirem o paladar pra todas as coisas sensoriais. Você estava falando sobre uma das particularidades da cerveja, né? A cerveja é feita em panela, eu acho que já é uma baita diferença. Essa já é uma baita diferença em relação às outras bebidas, até pela incursão de outras coisas aqui no Brasil, com produtos nacionais, rapadura e por aí vai. É uma coisa diferente sobre o universo da cerveja que eu acho que as pessoas às vezes ignoram ou tentam importá-la de fora, sei lá, fala um pouco. Eu estou abordando isso pensando na lei de pureza, em coisas que ainda voltam muito. Eu acho que a grande graça da cerveja é essa, ela é a bebida mais democrática, a bebida mais aberta, a que mais aceita outras coisas. Não é igual ao mundo do vinho, que é super tradicional, tem todas as denominações de origem. Eu sempre falo, por que ninguém nunca fez um vinho branco que fermentasse junto com cereja? Imagina que incrível uma uva branca fermentando com cereja e tal. Imagina, isso é uma heresia pra esse povo. A cerveja não, a cerveja é uma receita de panela. E até quando a gente fala dos estilos, a gente estava aqui conversando, como que tem novidade o tempo inteiro na cerveja? É justamente por isso, porque você tem os ingredientes básicos que são os mesmos. Mas se você pegar pra cada um dessa sala, farinha, ovo, leite e fermento, cada um vai fazer uma coisa, panqueca, bolo, sei lá o que for. E a gente está falando, hoje até eu estava dando treinamento, a gente falou justamente isso. Você tem bolo, aí de repente surge o naked cake, de repente surge o cupcake, depois o cupcake, e cerveja é meio isso, assim, as coisas vão mudando, porque ela permite que você mexa nela. Então você inventa uma técnica de produção nova, você mexe... É muita tecnologia que muda também, e a inventividade humana que é fácil de você brincar. Justamente porque é uma panela, igual você brinca com o bolo, você pode brincar com a cerveja e ter outras... e desenrolando isso. Você estava falando agora de tecnologia, eu acho que cerveja talvez seja um dos mercados da gastronomia que a gente mais nota a tecnologia entrando e fazendo diferença, ou algumas tentativas mais disruptivas, assim, óbvio que continua sendo uma cerveja. Você nota isso? Você vê isso no futuro da cerveja ou no presente da cerveja? E até só que você falou da lei da pureza, né? Que lei da pureza, a gente fala, não tem sentido ainda as cervejarias terem orgulho de falar que seguem a lei da pureza. A lei da pureza é uma lei de 1516, então a gente mal tinha sido descoberto aqui, tinha uma lei que falava que a cerveja só podia ser feita com água, malte, lúpulo e fermento. E aí você pega os belgas que desde sempre colocaram frutas na cerveja, então colocar cereja, ah não, isso é pior. Então não tem por que ter orgulho da lei da pureza. É que ela acabou sendo um sinônimo de que você não coloca nem milho, nem conservante, nem estabilizante de espuma. Mas colocar mel, toda essa brincadeira, que inclusive no Brasil a gente tem um universo grande para explorar, não é ser pior porque você coloca essas coisas. Entendi. Voltando um passo. Ah, você estava fazendo isso? Não, eu estava perguntando da tecnologia. Tecnologia, de... Olha, eu viajei. Não, porque eu estava... É porque para mim é muito curioso, eu vejo algumas coisas, sei lá, me veio, por exemplo, a Saison que o pessoal fez com cana e tentando algumas coisas diferentes. Ah, no disruptivo. Coisas mais disruptivas, assim. Você acha que tem mercado para isso ou que tem um caminho nisso dentro das cervejas? Eu acho que tem um grande mercado, aliás, acho que é a maior parte do mercado, porque o mundo da cerveja, ele pede novidade o tempo inteiro. Então, quem é... Não, quem... Tem gente que bebe aquela... Aquela todos os dias, eternamente, e está tudo bem. Mas esse mercado da cerveja que a gente vive, tem que ter novidade o tempo inteiro. As cervejarias lançam novidades o tempo inteiro. E a gente... O mercado da cerveja é um mercado que não existe fidelidade de marca. Não tem isso. Então, todo mundo fica provando as coisas, e assim, quanto mais curioso, melhor. Isso é muito coisa de americano. Porque você pega a Alemanha, a Bélgica, a Inglaterra, que são os países tradicionais, eles não têm... Hoje em dia mudou um pouco, mas não é uma questão de orgulho você ficar inventando moda em cima do estilo clássico. Só que daí os Estados Unidos vieram e começaram a fazer cerveja com a levedura da barba do cervejeiro. Cerveja com bacon, cerveja com maple. Então, isso é coisa de americano. Mas aí todo mundo acaba gostando, porque... Mas é um problema? Não, não é um problema, mas assim, tem o clássico e tem o inventivo. Tem lugar para as duas coisas. Eu acho que não pode esquecer do clássico. Porque acho que as pessoas acabam esquecendo um pouco do clássico, e ficam só na graça toda, que a graça também acaba mascarando um pouco. Mas no estilo clássico básico, muito bem feito, às vezes é mais difícil do que você pegar e ficar enfiando um monte de coisa na cerveja. Mas tem algumas marcas que se fazem em cima disso. A Brewdog, por exemplo, os meninos lá, eles têm um programa de televisão que o objetivo da Brewdog é provar que cerveja é uma coisa sem limite. E aí eles têm aquele programa que eles ficam fazendo cervejas muito loucas, fermentam embaixo da água e tal, só para mostrar que cerveja é isso. Entendi. Era uma curiosidade mesmo nesse sentido. Dando um passo atrás ainda, a gente estava falando um pouquinho sobre a profissão e a maneira como ela é enxergada. E eu acho que hoje, para além da cerveja, tem uma conversa muito grande sobre fazer o que se ama. Supostamente é o melhor caminho, é o único caminho possível. Você vê da felicidade, né? Daquela trabalho com o que você gosta e nunca mais tem que trabalhar um dia da sua vida. Verdade? Não. Olha, eu vou falar por mim, eu não posso reclamar. Eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. E não é só pela cerveja, mas esse ambiente de gastronomia. Eu viver em bares e restaurantes é um negócio que, para mim, é mais do que suficiente. Mas, dentro da área tem vários campos. Então, você pode ir para a produção. Tem uma questão do trabalho braçal. Você vai carregar saco de malte de 50 quilos. Você vai entrar dentro de um tanque para lavar. Você vai trabalhar de galocha. Você vai para a produção aí. Você vai para a área comercial, que a gente estava falando, é onde geralmente abrem as vagas. Gente, ser vendedor não tem nada a ver com gostar de cerveja. O espírito de vendedor que é exigido numa importadora, numa cervejaria, é um espírito de vendedor como se estivesse vendendo qualquer outra coisa. A diferença é que se você entender de cerveja, você vai estar nesse ambiente também. Então, tem muita gente que acaba indo para a área comercial e acaba desistindo porque não é nada fácil e você ainda depende da sua comissão e tal. E o mercado de cerveja mistura muito isso, paixão. Então, é muita paixão e muitas vezes tem pouca gestão. E também tem muita gente que me manda mensagem no Face. Ah, eu vou lá. Ai, nossa, porque Carol, estou querendo largar tudo e trabalhar com cerveja. Falou largar tudo. Eu falo, não, pelo amor de Deus, vamos largar tudo. Espera. Tenta fazer um processo de transição, porque o mercado ainda é muito pequeno. Esse universo de cervejas que a gente fala é menos de 2% do mercado. Essa parte milionária das cervejas são esses outros 98%. 2% do mercado só. Então, as micro cervejarias são micro. São pequenas. Tem muitas cervejarias que alguém que largou, tudo bem, abriu uma cervejaria e vive daquilo e trabalha. E aí, você vê que a pessoa está ali de domingo a domingo e tem muito cervejeiro que às vezes eu converso e falo olha, eu só não desisto porque agora não está dando. Porque é um trabalho muito puxado. Não sei se as pessoas sabem, mas do preço de uma cerveja, 70% dela é imposto. A menor parte dela vai para o cervejeiro, vai para quem está lidando diretamente com aquilo. Então, não rola essa grana toda que todo mundo acha que é incrível e tal. E aí, tem pessoas que me falaram que ah, larguei tudo e estou trabalhando com cerveja. Aí, a pessoa fala, ah, tá bom, estou ganhando um salário de 1.200, 1.500 reais, não paga o meu celular, não paga a minha gasolina e eu tenho 1% de comissão. Eu falo, meu, tudo bem, você está feliz? Eu acho que se você tem 20 e poucos anos, não tem filho, não paga aluguel, sei lá, acho que a hora é agora, vai lá, se mata. Porque eu também falo, eu comecei assim, meu primeiro trabalho foi ser garçonete. Eu pego minha carteira, meu registro era 524 reais na carteira. E eu trabalhava, tinha dia que eu chegava lá 11 da manhã, saia 3 da manhã e a médica falou, ó, você está quase diabética, você está quase anêmica, você está abaixo do peso. E aí, mas você está feliz? É isso? Está feliz? Está tudo certo? E eu morava longe ainda e eu tinha um acordo com o taxista, porque eu tinha medo de... A gente tem medo, a gente tem medo de sair 3 da manhã. E aí eu gastava sei lá o quanto de táxi para ir embora e... Mas assim, é o começo e eu tive que passar por isso para chegar aqui hoje. A chegar aqui, né, gente? Chegar aqui... Super, eu só não estou passando esse perrengue atualmente, mas eu continuo tendo problema com o peso, eu continuo tendo problema com a imunidade, eu continuo com tudo isso. Não tenho vida pessoal, se eu tivesse casada com o filho, alguém já tinha me largado, tranquilamente. Então, não tenho... Então, não tem... É uma área que é difícil porque... Acho que talvez se eu tivesse essa carreira, esse histórico no direito, na publicidade, talvez eu estivesse muito mais confortável do que... Eu trabalho com isso há 10 anos e... Claro, a gente tem questões de o que você quer da vida. Mas assim, não é uma vida uh-huh, tô aqui há 10 anos, tá tudo sossegado, vamos lá, mercado cervejeiro, todo mundo rico, tipo, não. E a grande confusão é que muita gente que tem cervejaria já era muito rico. E aí as pessoas acham que a pessoa está rica porque abriu cervejaria, mas não é isso. Tem muita gente que tem cervejaria e aquilo ali é uma grande brincadeira que está vivendo de outras coisas, então... Então, o ideal é evitar o olhar romântico, assim, na medida do possível. Gente, não é romântico, é, não é romântico. Não é, tipo... É feliz, divertido. Não é romântico. Eu acho que tem uma questão, quem pensa que o grande lance é beber todo dia, bebe-se todo dia. Mas a gente tem visto muitas pessoas doentes e se você não souber beber, dali pra frente você está assinando um... Tipo, é ladeira abaixo, porque a gente tem muito acesso. Se eu quisesse, eu beberia muito todos os dias. E me dá desespero de ver muita gente da área que não sabe beber e tem muito chão pela frente e aí a pessoa gosta daquilo, mas... Tem gente que tomou remédio de alcoolismo e tal. É uma questão... É muito difícil. Porque daí como você vai sair disso? Ou você muda de profissão ou você vai sofrer o resto da vida. Então, é bem complicado. Você estava falando um pouquinho aí... Eu vou aproveitar e vou puxar. Sobre sair às três horas da manhã na hora de trabalhar. Uma questão que eu acho que muitas mulheres desse mercado sofrem até agora. Tem que lidar, exatamente. E queria que você contasse um pouco sobre isso. O mercado cervejeiro está inserido dentro de uma sociedade machista. Eu imagino que isso se reflete dentro. Eu já vi até algumas falas suas nesse sentido. Como que é? É, acho ótimo o jeito que você falou. O mercado cervejeiro está dentro do mundo. O mundo é machista. Porque tem gente que fica muito setorizando. Não, porque o machismo cervejeiro... Não, porque o machismo... Gente, o mundo é machista, ponto. É isso. Dentro do universo cervejeiro, eu sofro muito menos do que fora. Por quê? Mas assim, eu também não posso negar. Eu tenho um histórico de dez anos de carreira e tal. É muito difícil... Se eu sento numa mesa para julgar cerveja, eu nunca senti ninguém diminuindo a minha opinião. nada disso. Agora, as pessoas de fora que sabem que você trabalha com isso é muito mais assustador. Imagina. Como assim? Você é uma menina que você trabalha até duas, três da manhã. O mercado é 99% masculino. Tem álcool. Então, assim, não é fácil. É um pouco assustador, eu acho. Pouca gente, acho que banca isso. Se fosse ao contrário, um homem que tem essa vida, ah, ótimo. A mulher está lá vendo novela, cuidando das crianças. E ele está bebendo até três da manhã na rua. Conhecer gente é diferente para homem e para mulher também. Claro. Agora, no meu caso, não. Ela é a menina, ela é a mulher e ela está até três da manhã cercada de homem bebendo de madrugada. Isso aqui é meu trabalho. E aí? Como que... Então, assim, existe uma seleção natural de homens seguros. Que chegam até você. Não diga. Não, mas é muito difícil. É complicado. Mas dentro do... Acho que é isso. Dentro do mercado, tem uma questão... É difícil que você acabe... Você é obrigada a ter uma postura diferente. A gente tem que... É isso. Você sempre está cercada por gente que está bebendo. Então, você não pode ficar... Tipo, é... Toda simpática em todos os lugares. É difícil, mas... Alguns cuidados. Uma coisa que eu acho muito interessante é que existem... Você começou com uma mestra cervejeira. Sim. E também existem mulheres importantes na história da cerveja, né? Sim. Tem uma monja que eu já vi você falando também a respeito. É, quem descobriu que o lúpulo... Assim, essa questão do lúpulo ser conservante e tal foi uma mulher. Quem fazia cerveja era as mulheres que fazia parte das tarefas domésticas. E aqui no Brasil, se a gente pegar a lista das pessoas super relevantes da cerveja, tem muita mulher. Os cursos de cerveja... Não vou falar todos, mas quase todos quem... As donas dos cursos, as coordenadoras principais dos cursos são mulheres. Tem muita mestra cervejeira. Nessa parte de sommelier, que é essa parte de interação gastronômica, tem muita mulher. Então... Isso é meio recente, mas tem muita. Quando eu converso com a Silene, por exemplo, ou a Kátia Jorge, elas sofreram muito mais que a gente. Elas eram assim, na cara, você não vai ser promovida nessa fábrica porque você é mulher. Elas ouviam isso. Isso faz o quê? Vinte e poucos anos. Então, por mais que a gente sofra hoje, eu sei que a gente evoluiu bastante. Eu nunca cheguei nem perto de viver uma situação dessa. Então, acho que a gente... A gente evoluiu. As pessoas sofreram muito mais do que... Também porque acho que mulher, a gente tem que trabalhar ao dobro, eu acho, muitas vezes. Você tem que trabalhar normal e ainda mostrar sua competência para ninguém falar que você chegou em algum lugar porque... Acho que você é mulher. Então, acho que a mulherada está treinada a dar o sangue muito mais. Acho que nessa área, especificamente, não dá para a gente fazer corpo mole. Qualquer corpo mole que você fizer, vão falar que... Eu já passei por isso. Ah, todo mundo... Ah, porque você saiu com o dono, porque você saiu com o sócio, não sei o que, nada... Então, a gente tem que trabalhar pela gente e pelos comentários, para não deixar dúvida que qualquer coisa que você conquistou tenha sido... Só porque você trabalha bem. Profissionalmente. Difícil. Difícil? Difícil. Mas eu não faço muito drama com isso. Eu acho que tem mulheres que acabam até quase entrando num vitimismo, se escondem atrás do... Ah, não, porque tudo é a culpa do machismo. Eu acho que você tem que... Às vezes, você tem que dar uma... Dá uma isolada, trabalha e vai, que as coisas vão acontecendo, assim. É passar por cima, na verdade, né? Exato. Você fica todo dia relembrando desse assunto, a vida fica muito difícil. Entendi. Vai indo. Uma coisa, voltando na questão até do mercado que você falou, a gente tem ainda 98% do mercado não faz parte disso que a gente está conversando. Exato. E, ao mesmo tempo, nos últimos anos, a gente tem visto parte do mercado artesanal ser, inclusive, adquirido pelo mercado cervejeiro mais tradicional. Sim. Isso compromete o mercado das especiais? Como que é isso? Há espaço para todo mundo? Como que você vê isso? É, então... Compromete. Não tem como falar que não compromete, porque os pequenos, como a gente está falando, são os pequenos ou muito pequenos. Então, eles não conseguem ter verba para fazer quase nada. então, de divulgação de marca, de educação cervejeira, é tudo muito restrito. E as grandes, elas compram e, assim, tem um lado bom que as grandes fazem a informação e muito mais longe. Porque, se a gente não está todas as micro cervejarias, a gente não consegue comprar uma página na revista. Agora, a grande vai lá e ela consegue colocar que a Colorado tem mel, rapadura e tal e caju no outdoor, no ponto de ônibus. E aí, as pessoas começam a descobrir que existe cerveja com caju. Então, assim, eles ajudam nesse sentido. Mas o problema depois vai ser os pequenos conseguirem atingir essas pessoas que estão tendo essa informação. Porque, né, o alcance deles é maior em todos os sentidos. E qual que é o caminho para esses pequenos? Você vislumbra? Então, tem... Além de trabalhar muito. É muito difícil, porque eu vejo gente que é dona de cervejaria, cervejaria cigana, que fala, ó, eu acho que essa batalha está perdida. Não vai ter muito o que fazer. A gente vai ser comprimido aqui. Até os próprios das grandes falam, não, nosso interesse não é esse. A gente quer ficar com todo mundo. Estamos aqui, amiguinho, vamos dar as mãos, tal. Tem gente que acha que esses pequenos vão virar o nicho dentro do nicho. porque uma pequena tem uma flexibilidade muito maior. Se uma pequena quiser fazer uma cerveja envelhecida num barril, tal, né, e lançar isso, é muito mais rápido. Então, enquanto que as pequenas estão inventando um monte de moda, as grandes é você fazer manobra num navio, muitas vezes. Então, você começa... Mas aí, com eles comprando essas Colorado e Vals, tal, eles têm essa flexibilidade também. Porque a Colorado está lançando um monte de rótula e Vals também. Então, a gente está meio que numa incógnita. Não sei o que vai acontecer. A gente torce para ter espaço para todo mundo. Mas eu acho que talvez fique isso. O nicho dentro do nicho é igual existe em diversas outras áreas. Porque a gente fala de cerveja, mas cosmético é a mesma coisa, carne é a mesma coisa. E aí vai ser sempre aqueles que vão buscar os pequenos, os artesanais e tal. Advogando pelo outro lado, assim, uma pergunta. Eu acho que a gente vive numa realidade em que tem a cerveja do churrasco do final de semana para a grande maioria do Brasil. E tem que ter, né? Infelizmente, não dá para todo mundo viver de cerveja de 30 reais. Infelizmente, não está rolando. Então, isso que eu ia perguntar. Tem algum jeito desses dois universos conversarem ou não? Vai continuar sendo uma coisa de... A qualidade vai continuar sendo cara e para poucos e uma maioria vai ter que... Enquanto a gente não tiver uma mudança grande de imposto, a qualidade, muita, vai acabar sendo para... É caro e é para poucos. Não tem muito o que fazer. Mas as cervejas, realmente, elas têm que existir para sempre. E todo mundo começou bebendo isso. Então, a gente não pode nem olhar... Não vamos cuspir no prato que todo mundo comeu e ficou bem feliz. E todo mundo aqui sabe que às vezes você sai e vai na balada, sei lá, e você vai tomar e acontece. mas eu acho que vai ter coisas que não vai ter muito como... É outro tipo de cuidado, talvez, mas vai continuar sendo mais restrito. Por isso que a gente acha que é o nicho dentro do nicho. A gente só não sabe quando que eles vão parar de comprar cervejarias. Por exemplo, a Deus, que a Deus é um ícone, era um ícone do mercado artesanal. Uma cerveja que era feita com levedura de champanhe, demora seis meses pra ficar pronta e tal, hoje ela faz parte do grupo de uma grande cervejaria. Então, assim, não tem mais... E é uma cerveja que custa 200 reais. Estamos cercados de todos os lados. Então, assim, estamos cercados. Entendi. Uma coisa que eu acho muito interessante sobre o universo do mercado cervejeiro, assim, acho que principalmente no Brasil, eu tenho visto um pouco da característica nacional. Você tem falado, você falou agora deus exemplos da Colorado, eu queria entender até que ponto a gente... A gente tem uma cerveja brasileira? A gente tem? É possível ter? Não, a gente não tem ainda, né? Uma escola... A gente não pode chamar uma escola cervejeira brasileira, porque não adianta a gente pegar estilos clássicos, estilos que já existem há centenas de anos, e só porque a gente colocou com o poaçu virou um estilo brasileiro. Não é. Porque o outro está colocando cereja, o outro está colocando faramboese, a gente coloca o poaçu. A gente só vai ser reconhecido como um país, uma escola cervejeira, se a gente inventar um estilo de cerveja e que ganhe relevância. Então, isso tem que começar a ser reconhecido fora daqui como uma coisa nossa. E eu acho que isso vai muito... Eu acho que a gente tem potencial. Olha o que a gente tem aqui nesse país, né? Então, tem umas pesquisas, acharam levedura nativa, já fizeram teste de levedura com... de cerveja com levedura de cachaça. Se a gente olhar para a Amazônia, deve ter um monte de outras coisas para forçar ali. Mas eu acho que hoje o mercado está tão... Essa coisa que é tão difícil que está sobrando pouco tempo para a galera conseguir ter esse nível de criação. Então, mas eu acho que tem chance, tem chance, mas o difícil é a gente conseguir ganhar essa escala. A Itália, por exemplo, ninguém via como uma... E eles agora conseguiram colocar um estilo novo que está sendo reconhecido que eles chamam de IGA, que é Italian Grape Ale, por exemplo. Então, eles estão misturando a fermentação de vinho com a fermentação de cerveja. Então, mistura mostro de uva com mostro de cereal. E isso está sendo reconhecido. Então, a Itália conseguiu. Mas eles pegaram uma coisa da cultura deles. O vinho está em toda a esquina lá. Eles conseguiram criar um estilo novo. A gente aqui, enquanto a gente só ficar reproduzindo o que o americano faz e só colocar o ingrediente nosso, ainda... Mas acho que só de colocar o ingrediente nosso eu já acho bom. Já dá um amor. A gente tem tanta coisa aqui, né? Não tem porque a gente ficar... Assim, é só a framboesa, frutas vermelhas. A gente só gosta do que é de fora, em tudo. Então, a gente tem... Bom, tem um movimento slow food, não sei se alguém conhece, que fala muito disso, dessa valorização do que é nosso. Tem mais... Tem quase 100 ingredientes brasileiros que estão na lista de risco de extinção. E a cerveja, por ela ser aberta, ela é uma ferramenta para a gente conseguir fazer essas coisas serem usadas. Então, hoje em dia, a gente pega uma cerveja com butiá. E aí, a Way que faz de Curitiba. Então, eles podem ir atrás de um pequeno produtor de butiá da região. Ele vai ter que começar a produzir mais, porque a cerveja vai usar não sei quantos quilos de butiá e tal. Então, eu acho muito legal a gente usar coisa nossa. Mas até inventar um estilo, tem chão. Uma escolha que você fez na sua coluna foi não se ater só à cerveja. Sim. Foi abrir para a gastronomia. O papo da cerveja dentro da gastronomia ainda é incipiente? Ainda tem muita coisa para ser dita ou para ser reconhecido que a cerveja faz parte? Ah, tem, tem, tem. Tem muito. Ainda... A gente vive um microcosmo, né? A gente acha que... Nossa, porque a cerveja está bombando. Nossa, todo lugar que você vai... E aí, às vezes, a gente vai dar treinamento, a gente conversa com as pessoas. Gente, tem gente que nunca ouviu falar em cerveja de trigo. Tem muito disso. Bom, é só a gente lembrar que são só 2%. Então, tem muita coisa para acontecer. Acho que a gente evoluiu bastante e não é uma exclusividade da cerveja, mas é um movimento gastronômico como um todo. O Brasil, a gente é um país novo. Enquanto a gente nem tinha sido descoberto, já tinha restaurante na França. Então, a gente... A gente não falava até pouco tempo atrás de percentual de cacau no chocolate. A gente não falava se o queijo é de leite pasteurizado ou não. Então, todos os assuntos... Pão de fermentação natural. Então, a gente está evoluindo gastronomicamente em tudo. Então, todos os assuntos têm muito a ser dito. Exato. E estão interligados com essa questão da gente aprender a prestar atenção no que a gente come. E aí, até porque eu fiz gastronomia, tem gente fala mas você não cozinha e tal. Eu falava hoje eu não cozinho, mas tão importante quanto saber fazer é você saber comer. saber avaliar se aquilo está bom ou se não está. Ter essa noção da grandeza. E a gente não... Não é de uma cultura que a gente não foi... Quando a gente é criança, tem muita gente que ah, não, não quero comer mas não fica insistindo. E comer... Bom, todo mundo deve conhecer alguém que não come nada. Não é? Tipo, só come bife com batata a vida inteira. A gente chama... A gente fala que a pessoa tem um paladar infantil. Ela não evoluiu o paladar. Porque a gente não tem... Não tinha essa cultura. Você vai na Itália, comer bem é um negócio que no poço de gasolina você vai comer uma mortadela de denominação de origem controlada, não sei o quê, IGP, DOC. Então, para eles, o comer é a base da cultura. A gente não. A gente tem que... E o que a gente tinha, a gente ainda perdeu, né? A gente começou a comer mais as coisas de fora. Hoje a gente come mais hambúrguer do que a gente come moqueca. Então, é uma questão cultural maior aí. Entendi. Eu perguntei porque foi uma escolha eu acho muito consciente, né? Eu vi que você mudou o nome do blog, você fez um esforço nesse sentido, né? É, mas aí o que eu falei também das outras bebidas, porque eu... Chega uma hora que a cerveja satura. Eu não... Bom, como eu não comecei por ser aficionada, chega uma hora que você fala, gente, preciso variar. E eu fiz gastronomia antes de trabalhar com cerveja. Então, eu já gostava do todo e aí me especializei, mas o todo continua. E não é só cerveja que tem que falar de um monte de coisa. Coquetelaria, gente, tem muito para falar. De saquê, a gente tem muito para crescer. Então, tem muita coisa. E aí, quando me chamaram, eu falaram, olha, eu gosto de várias coisas. Eu posso descrever não só de cerveja? Aí falaram, pode. Eu falei, ótimo. Ótimo, que daí eu vario os assuntos, eu falo das outras coisas que eu gosto, eu dou espaço também para as outras bebidas, porque só tem coluna de vinho e de cerveja, normalmente. E a coquetelaria? Você faz um especial a cada não sei quando. Então, acho que é uma oportunidade de trazer outros assuntos. A gente falou do rabo de galo, que foi super legal. que o rabo de galo também está nesse processo de vamos trazer os coquetéis que são nossos. Está todo mundo voltando um pouco para o que a gente tem aqui, né? Então, a gente vai... Eu sou assim, eu sou uma pessoa diversa. Diversidade é uma palavra que me define. Eu nunca tomo o mesmo rótulo, eu nunca peço o mesmo prato, eu nunca namorei mais do que dois anos. É uma vida de muita intensidade, eu acho que o mundo é muito grande para a gente tomar a mesma cerveja, comer o mesmo prato no mesmo restaurante o tempo inteiro. Entendi. Falando em diversidade, você já aprovou milhares de cervejas, imagino, ao longo desse percurso. Imagino que tem várias coisas que você já gostou, eu vou te fazer uma pergunta ao contrário. Teve alguma escolha que você falou, meu Deus, que ideia errada? Teve coisa assim desse universo, dá para ter esse tipo de experiência? Nossa, a gente bebe muita coisa ruim. Tem isso, mas todos falam, nossa, que legal, vocês bebem o dia inteiro, bebem cerveja todo dia, mas se for para colocar na balança o que é muito bom e o que é mais ou menos, ganham mais ou menos. Então, assim, até que a gente falou quando eu saio que eu falo essa frase, como assim, né? Quando eu bebo a lazer, quando eu bebo a lazer, geralmente eu não bebo cerveja, porque a gente está treinado para ficar caçando defeito, então, ou eu vou beber aquelas minhas favoritas, ou então, assim, está muito desencanado, porque as mais ou menos elas têm muito, assim. Agora, as muito boas são mais raras, mas a gente tem que beber muita coisa ruim. Campeonato de cerveja, quando a gente vai julgar a cerveja, a gente fica, às vezes, das 8 da manhã às 5 da tarde e a gente toma 40, 50 cervejas num dia. E as pessoas, uau, que incrível! Eu falo, é incrível, eu sei que metade é ruim, é um campeonato, né? Você tem muita coisa ruim. Esse último, eu fiquei com dor de cabeça há dois dias, assim. Direto, você sai enjoada, você sabe que você não quer sentir... Eu, pelo menos, sou assim, a galera gosta de cerveja, tanto que eu... Sai do campeonato e bebe cerveja. Eu não, eu falo, gente, me dá um gole de cachaça, alguma coisa para eu dar uma... tirar um pouco da... Mas é puxada, não é? Ainda mais quando você está avaliando, não é divertido. Você não está numa mesa de bar. Você está concentrada e o que você preenche ali vai para a mão do cervejeiro. E muitas vezes vai com o seu nome. E aí, né? Depois do cervejeiro louco, tira a foto da ficha, posta no Face, que você falou, não sei o quê e tal. Então, assim, você está num momento de concentração. É muito diferente de beber curtindo. Tanto que as pessoas perguntam, ah, mas você não fica bêbada e tal? Eu falo, você aprende a controlar. Muitas vezes eu sei que eu estou bêbada no sentido de eu sei que eu estou alterada, mas ninguém percebe, porque você sente a alteração do álcool, mas eu não posso sair me divertindo, né? Aliás, poucas vezes a gente pode... Aí, voltando ao assunto, é difícil. Se todo lugar que eu for eu ficar... Imagina, você passar da conta, amanhã você vira assunto do Café da Média de todo mundo, né? Então, não dá. A gente tem que segurar a onda. Eu acho que é hora de abrir para as perguntas. Eu acho que as pessoas vão ter curiosidades. Alguém se habilita a fazer a primeira? Falou tanto, agora já... O microfone. Que lugares bem pensado você indicaria aqui em São Paulo para pessoas que, assim, não conhecem tão bem cerveja, mas gostaria de visitar ou para conhecer mesmo a cerveja? Bom, hoje em dia você tem que ir para Pinheiros e sair a pé, que sem erro você vai tropeçar num bar de cerveja. Então, a gente tem Sagarana, o Choperia São Paulo, o Âmbar, o Emporio Alto de Pinheiros, que é a grande meca cervejeira Brasil. E nesses lugares que você consegue encontrar alguém que possa te ajudar. Porque tem muito lugar que tem a cerveja, mas não tem ninguém para te ajudar na escolha. Porque, como a gente está falando da profissão, os cursos estão abarrotados de gente. Agora, quem que quer ir trabalhar na operação? Pouquíssimas pessoas vão para a operação de bar. Então, eu que dou aula, 90 e tantos por cento das turmas estão ali por hobby. São as pessoas que gostam de beber. Por isso que eu falo, não é uma profissão, porque a maioria está ali só para aprender a beber. Mas, os lugares especializados hoje já tem alguém que possa. Mas, Pinheiros virou o grande centro. Deve ter uns 10 bares hoje. Você estava falando das dificuldades do mercado, do surgimento, da consolidação da cigana, seguindo um pouco o exemplo do próprio mercado americano. O Brasil, em muita coisa, parece, a minha visão, mais de leigo, claro, sempre viu muito mais proximidade do nosso mercado de consumo com o mercado inglês, antes do Canberra, antes do Campaign for Real Ale. Será que uma atitude, como aconteceu na Inglaterra, que eram bebedores que se juntaram e falaram a gente quer tomar cerveja boa, a gente quer tomar uma cerveja diferente, a gente quer valorizar o que é produzido aqui, a gente quer valorizar o que não está comercialmente só acessível, mas tornar o que não é comercialmente acessível, tornar acessível. A gente teve agora a questão do super simples, tem algumas mudanças que estão começando a aparecer, mas até o meio cervejeiro foi até engraçado. Você perguntava, e aí, o que vai mudar para a minha cerveja? E aí todo mundo falou, nada. Aí eles falaram, não, vai mudar para quem vai entrar e tal. Eu queria que você comentasse um pouco se é um caminho, se o cervejeiro de panela, o cervejeiro caseiro pode acabar virando um desses entusiastas e gerar esse impacto no mercado como um todo e a gente tem um outro mercado. Eu acho que gera, principalmente porque o cervejeiro caseiro, que assim como os cursos, gera mercado consumidor. A gente precisa dessas pessoas, porque tem muita gente, como eu disse, que nunca ouviu falar que isso existe. Quantas pessoas você não conhece que falam, você gosta de cerveja? Não, não gosto de cerveja porque tomou um estilo uma vez na vida e acha que existe só aquele estilo no universo e fala, não, não gosto de cerveja. Hoje tem mais de 100 estilos de cerveja, então tem gente que toma um estilo e fala que não gosta de cerveja, eu falo, calma, né? Mas acho que hoje a gente está no momento que é muito mais importante criar o mercado consumidor. A gente precisa primeiro quantificar e aí aos poucos isso vai começar a se qualificar. Mas o cervejeiro caseiro ele é uma peça importante nisso e a gente vê muito isso fora do eixo Rio-São Paulo e tal. Eu viajo bastante pelo Brasil e tem vários lugares que os caseiros estão fazendo um movimento mais do que as cervejarias. Porque não chega a coisa se vai para Manaus, para o Acre, sei lá. Não chega tudo lá. Quando chega, está sofrido da viagem, está super caro. Só que então, assim, traz o ingrediente, a gente aprende a fazer e vai bebendo. Todo mundo faz um final de semana ali, fica oito horas olhando para a panela, dali 15 dias pega a cerveja. As pessoas, avaliar a qualidade, isso é um nada de pessoas que conseguem avaliar e várias vezes alguém chega, fiz uma cerveja em casa, toma aqui. Está horrível, horrível. Mas todos os amigos acharam incrível e falam, tudo bem, sabe? No primeiro momento, é isso que a gente precisa. Tem que pegar gosto, vamos sair de um estilo só. Mas como um movimento, assim, como aconteceu na Inglaterra e tal, acho que tem acontecido. coletivamente, tem muita gente trabalhando em prol desse mercado. Mas está longe, a gente tem essa questão de acesso e tal, não dá. R$ 25,00 uma long neck ainda é muito restritivo. O que você acha da lei da pureza e do uso de cereais não maltados? Bom, a lei da pureza, como eu disse, acho que não tem sentido a gente ter orgulho de seguir até hoje uma lei de 1516 que foi feita muito mais por motivos políticos. muito mais envolvido desde a igreja católica, com trigo para fazer pão. Assim, a preocupação da lei da pureza, o sabor da cerveja era... Secundário. É, bem secundário. Mas aí, em relação ao uso de cereais não maltados, é importante a gente falar que não dá para se prender aos cereais não maltados. Tem gente que pega o rótulo e fala ai, nossa, a cerveja tem milho, horrível, não vou tomar. A gente, calma, não é bem por aí. Se a gente for para o Peru, tem títia, que é uma cerveja, é uma bebida feita de milho. Você vai para o Japão, eles fazem muita cerveja com arroz, porque faz parte da cultura, eles têm orgulho de colocar arroz na cerveja. O problema dessas cervejas, que as pessoas ficam falando mal, vamos dizer assim, tem vários fatores envolvidos. Acho que a proporção de milho, as pessoas não sabem, todo mundo acha tomando cerveja de cevada e na verdade, por lei, é permitido que seja praticamente meio a meio. A lei permite que seja metade cevada e metade qualquer outra coisa que fermente. Então, sim, está dentro da lei. A questão de, isso barateia custo e voltamos, tem que ter uma opção mais barata, mas entra a questão de conservante, a questão de estabilizante de espuma, a questão de você não respeitar o tempo de produção da cerveja. Tem muita cerveja que é feita em uma semana e aí você não tem o processo de maturação respeitado, tem um monte de defeito ali que teria que ser processado durante o processo de maturação e não é. Então, o milho, o arroz é uma das coisas que estão envolvidas e a principal crítica que a gente tem é a questão do posicionamento dessas cervejas, que não é uma cerveja para você curtir o sabor, é uma cerveja para você beber, ficar bêbado, se refrescar. Por isso que ela vende muito mais o lifestyle do que o sensorial. Essa é a grande divisão entre os universos. Você vender, beba um monte, se refresca, que é uma coisa que é quase água, porque o objetivo é esse, você conseguir beber um monte. Ou beba uma cerveja com muito mais sabor, mais álcool, mais estrutura, você vai beber muito menos, mas também vai ser mais caro. Então, são duas propostas muito diferentes. E é até importante ressaltar quando a gente fala de preço, até eu mesma fiquei falando de preço, muitas vezes uma cerveja você vai pagar vinte e poucos reais, mas a ocasião de consumo dela é muito diferente. Você pode harmonizar com uma sobremesa e dividir em quatro pessoas e tomar com a sobremesa. Então, essa relação de custo-benefício, tá bom, já acostumado a pagar cinco reais numa cerveja, mas é aquela proposta. Eu posso pagar quarenta e sair barato, porque eu vou tomar na mesma velocidade que eu tomo um vinho, eu posso tomar durante um jantar inteiro. E aí, esse é um grande preconceito que as pessoas têm, porque um vinho de cinquenta reais pode ser ok. Uma cerveja de cinquenta, ela pode ser incrível. Então, é muito mais um preconceito que as pessoas têm que tirar, que a cerveja também pode custar mais caro. Mas aí é outra proposta, você não vai tomar quinze garrafas de cinquenta reais, igual você toma quinze choppers no bar. Então, a relação de preço é diferente. Mas não se prenda só os... Tem cerveja incrível, belga, que custa cento e cinquenta reais, duzentos reais a garrafa e tem milho. Mas é usado com outra proposta e tal. Então, pode só... Tem milho, eu não gosto. Então, sobre o lúpulo, ele tem... Para ter mais aroma e mais sabor, ele tem que ser quanto mais fresco, melhor. E a gente não produz lúpulo aqui. A gente ouve muito falar que só o fato de trazer de fora para cá já influencia no sabor. Qual que é a saída? A gente vai sempre tomar cerveja menos, boa aqui do que eles tomam lá fora. A tecnologia vai avançar ao ponto de que trazer para cá não vai influenciar tanto assim. Não tem jeito. tem várias coisas acontecendo, né? Então, primeiro tem já estudos de plantação de lúpulo aqui. Então, na Senhora da Mandiqueira aqui já tem, o produtor ainda é muito pequeno, mas já tem. Mas com o aumento da produção de cerveja aqui, as cervejarias tem várias, inclusive, que se juntam, as ciganas. Então, e conseguem contratos muito melhores com as empresas de lúpulo. Porque muito do lúpulo que a gente usava aqui, a gente queria um lúpulo americano, a gente comprava de um distribuidor europeu. Então, sair dos Estados Unidos, ir para a Europa, era depois ir para cá. E hoje, como a gente tem volume, a gente está conseguindo ter contratos melhores, e a qualidade do lúpulo aqui melhorou muito. A gente que julga cerveja sempre, cada ano que tem campeonato, a gente vê como os defeitos de lúpulo estão cada vez menores. Porque todo mundo hoje tem acesso a um lúpulo melhor. Então, isso é uma das coisas que já melhorou e que a saída vai ser essa. Cada vez mais você conseguir comprar de um fornecedor que consiga, quanto mais rápido ele te mande. E a outra saída, que isso foi um cervejeiro belga que estava aqui no Festival de Blumenau, ele falou, por que vocês não param de explorar o lúpulo? Tem tanta coisa nesse país, tem tanta coisa aromática, tem tanta coisa que pode trazer amargor, e vocês ficam presos num lúpulo que não é de vocês. Mas aí isso está ligado à questão da gente ser muito mais reprodutor do que criador. Então, o dia que a gente parar de querer só fazer o que é incrível nos Estados Unidos, aí a gente pode começar a abrir os olhos para as outras coisas que a gente tem aqui. Em vez de a gente explorar o aroma do lúpulo, a gente explora o aroma de outras coisas que vão chegar frescas. Por exemplo? Bom, amburana, cumaru, sei lá, tem um monte de coisa que... Eu acho que a gente fala de Amazônia, porque acho que a Amazônia é o grande ícone. Quando eu fui para Belém, eu fiquei assustada. Não sei se alguém já foi para Belém, tinha uma barraca, acho que a barraca era o tamanho dessa mesa. Eu não conseguia nomear três coisas. Eu conhecia Castanha do Pará e conhecia Urucum. O resto, eu não fazia ideia do nome. Só que isso não vai, ninguém tem interesse comercial nisso. É por isso que as coisas se perdem e entram em extinção e tal. Então, acho que tem. Eu adorei quando a gente conseguiu. Matar Atlântica também tem um monte de coisa. A gente sempre tem. Eu já fui em várias degustações de whisky, de cerveja, de vinho e eu tenho muita dificuldade de treinar o meu paladar. Às vezes, eu sinto que estou tomando a mesma coisa sempre. Como é que eu treino o meu paladar? Sentir mais aromas ou eu nasci torto desse jeito? Não, não. Isso não é uma coisa nasci assim e vou morrer assim. Isso é uma questão de treino. Eu, por exemplo, eu tive rinite. Eu tenho rinite. Eu tive várias coisas. Eu tive várias cirurgias de... Então, assim, eu não tenho memória sensorial de quando eu era criança. Eu respirei pela boca acho que até vinte e poucos anos. Vinte anos. Vinte e poucos não. Vinte. Só que isso depois você vai treinando. Então, você vai... O grande segredo é você prestar atenção naquilo que você está tomando e tem que ter referência. Você tem que provar muitas coisas. Porque a maioria das palavras que a gente usa para descrever uma bebida são coisas de comer. Então, eu vou descrever uma cerveja. Falar, tem notas cítricas, tem nota de laranja, tem aroma de cravo, de banana. A gente usa coisas de comer para descrever as bebidas. Então, se você não tiver essa referência gastronômica, sensorial e tal, fica muito difícil de você achar as notas diferentes. E aí também tem outra coisa que a nuance é muito mais difícil de ser pega do que a porrada. Por isso que a gente fala que a IPA, negrone e tal, as pessoas gostam porque elas entendem. Fica muito claro aquilo. É muito diferente em relação ao propósito. É, e aí, às vezes eu coloco na carta de algum lugar uma cerveja assim de 3% de álcool, super delicada, cheia de notas e tal. Nossa, a cerveja é aguada. É, porque aí dá muito mais trabalho você achar o detalhe do que você achar. É igual café expresso e café coado. As pessoas tomam café coado e falam, ah, isso aqui está fraco, está aguado. É chafé. Aí pega um expresso assim, super torrado, gosto de pneu queimado. Nossa, aqui está forte, né? Mas é isso, porque a gente não é treinado. Mas quando você aprende a sentir prazer na nuance, é muito mais legal do que você sentir prazer nas notas. Mas tem que ter esse exercício. E faz uns, tem uns cursos também de análise sensorial que ajudam bastante. Aí você prova separado. Isso daqui é doce. Aí você prova açúcares diferentes. Isso daqui é ácido. Ácido, por exemplo, a gente fala, ah, é ácido, azedo. Você tem limão, é ácido, vinagre é ácido, iogurte é ácido. E aí você começa, se você prestar atenção, você fala, pô, isso daqui é ácido, mas é ácido do quê? É ácido igual do limão ou é ácido igual do vinagre? Então, você tem cerveja que é legal, tem o ácido do... iogurte. Mas se tiver com ácido vinagre, ela está estragada. Então, você tem que... E isso, por isso que um curso ajuda bastante pra você ter essa referência das divisões pra você conseguir achar no conjunto. Boa, obrigado. Bom, mais alguém? Retomando que eu estava... Eu ia fazer uma pergunta que eu acho que é um pouco sacana, mas eu acho que é uma boa... Estava tão light, né? Mas é uma boa pra terminar. Pensando em tudo isso que a gente falou, o que faz uma boa cerveja pra você? O que faz uma boa cerveja? Olha... Vamos ver se eu tenho uma resposta mais romântica ou mais... Não, por favor. Pode ser. As duas. Então, mas acho que acaba indo por uma resposta mais romântica, porque a gente não pode esquecer em nenhum momento que tudo isso que a gente vive está ligado ao prazer. E até quando, às vezes, eu ouço... Às vezes sai matéria, e tal, uma vez saiu alguma matéria, as pessoas falam Ah, porque você faz apologia ao álcool. É que se empicham a gente como se trabalhar com álcool ou se trabalhar com veneno. Mas é justamente o contrário. O nosso trabalho é fazer a pessoa ter muito mais prazer com aquilo que está na frente dela todo dia. Então, a gente tem que comer e beber todo dia. Se você aprender a ter prazer com aquilo que já está na sua frente, gente, a vida vai melhorando. Então, assim, está muito ligado à prazer. Essa nossa... Tirando quando a gente está julgando, que é uma situação que o consumidor final não precisa viver, ela está ligada ao prazer. Então, assim, a cerveja boa, claro que vai ser a que você mais gosta, porque, igual eu falei, o cervejeiro caseiro, ele faz a cerveja dele, está horrível, está cheio de defeitos técnicos, mas ele toma e ele gosta. No churrasco, se tiver... E quem vai falar que a filha dele é mais feia que a dos outros? Tipo, não, a filha dele é incrível. E a gente vê muito isso justamente em campeonato, quando a gente... Não é nem só campeonato, qualquer prova cegas. Você vai no lançamento... Beber cerveja em cervejaria, você sempre acha que está bom, porque você está no ambiente da cervejaria, está embaixo do tanque, está super fresco e tal. Aí, quando você faz uma degustação às cegas, você fala, gente, mas aquela marca que a gente adora, olha como que está. Obviamente, se eu estivesse em uma festa, se eu estivesse em um churrasco, eu ia estar achando que estava tudo bem. Então, é muito a ocasião que você vive. Claro que tem defeitos que não vai dar. Tipo, está com gosto de vinagre, está com gosto de bombril, essas coisas, aí não vai dar, mas, assim, eu acho que tem que... Não adianta a gente for... Assim, claro que a gente tem que forçar a qualidade, porque quem produz tem que se preocupar em qualidade. Agora, quem está na ponta de lá, cerveja tem que estar ligada à situação de prazer, porque deixa para a gente a parte chata, a parte difícil, que é isso, que é essa graça do trabalho que nem sempre tem tanta graça, mas tem gente que falar, eu adoro trabalhar com cerveja, vou fazer um curso de defeitos. Não, eu adoro beber cerveja, vou fazer um curso de defeitos. Eu falo, mas você tem certeza? Você abre, você sai da ignorância. E sair da ignorância é ter o lado bom e o lado ruim. A vida fica mais difícil, mas quando você achar alguma coisa muito boa, você fica muito mais feliz. Então, você tem que escolher qual é a pílula que você vai querer. que daí é por isso que eu falo que muitas vezes quando eu quero desligar, eu bebo alguma coisa que eu não sei avaliar defeito. Vamos lá, vamos tirar. Ou então bebe água que está tudo bem. Obrigado, viu Carol? Imagina, eu lhe agradeço. Eu acho que todo mundo ficou feliz e aprendeu pelo menos um pouquinho mais. Bom, gente, mais uma edição do Papo chegou ao fim. Agradecer novamente ao apoio da Consul, que tornou possível a gente estar aqui hoje. e até mais. Obrigada. Obrigada.